Meninas não briguem precisamos de vocês amigas Meninas não briguem precisamos de vocês unidas Ragata tem medo da fome em mim De perder sua amizade O menino está sendo rude com Ragata A circulação parece complicada Vai dar ruim Vai dar ruim Cuidado com a menina Ragata vem aí Cuidado com a ragata Com o menino não tá nem aí Já percebeu Que a amizade dela está se desfazendo Ele quer tirar a vontade Cuidado meninas ele está de ouro Meninas não briguem precisamos de vocês amigas Meninas não briguem precisamos de vocês unidas Ragata tem medo da fome em mim De perder sua amizade O menino está sendo rude com Ragata A situação parece complicada Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Cuidado com a menina Ragata vem aí Cuidado com a ragata Com o menino não tá nem aí Já percebeu Já percebeu Que a amizade dela está se desfazendo Ele quer tirar a vontade Cuidado meninas ele está de ouro Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Cuidado com a menina Ragata vem aí Cuidado é ragata Com a menina não tá nem aí Eu te vendo Ragata te compreendo Mas é melhor com vocês serem amigas Que a amizade dela está se desfazendo Tá bom Seguido com a menina Join writing De perder sua amizade Cuidado com a menina Acredito com a menina